Ah um, ah um, ah um, ah um, ah 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 Vem cá bocetam, tu buscetam Vem cá bocetam, tu buscetam Não paga de instante que eu sei que tu é puta e se abre to de ansia com lança na mão Vem cá bocetam, tu buscetam Peca a buceta, com bucetona Paga de instante que eu sei que tu é puta e se abre doidinha com lança na mão Peca a buceta, com bucetona Paga de instante que eu sei que tu é puta e se abre doidinha com lança na mão Água mineral, água mineral Se quiser um gole, aperta o meu palco Água mineral, água mineral Se quiser um gole, aperta o meu palco Água mineral, água mineral Se quiser um gole, aperta o meu palco DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Meca a buceta, com bucetona Paga de instante que eu sei que tu é puta e se abre doidinha com lança na mão Peca a buceta, com bucetona Paga de instante que eu sei que tu é puta e se abre doidinha com lança na mão Peca a buceta, com bucetona Paga de instante que eu sei que tu é puta e se abre doidinha com lança na mão Água mineral, água mineral Se quiser um gole, aperta o meu palco Se quiser um gole, aperta o meu palco Se quiser um gole, aperta o meu palco